Guilherme Del Toro, você mentiu pra mim. Ou a equipe de marketing mentiu pra mim. Alguém mentiu pra mim. Né? Então, a Colina Scarlet, ou Criton Peak, que é dirigido pelo Guilherme Del Toro, e tal, que conta a história genérica, romântica, com cenários bons, e tem os fantasmas lá, que não influenciam nada na história. Acabou. O que mais fere o filme é o roteiro, cara. Porque é um negócio bem clichê. Você já viu milhares de vezes em alguns lugares, em outros filmes e tudo mais. Agora, devo dizer que os cenários, tudo que é construído, tipo, realmente a casa, o estilo, tudo é muito lindo, cara. Também a direção ajuda bastante a ressaltar esses detalhes. Agora falta conteúdo. O filme foi vendido como um terror, entendeu? Meio que, pode-se dizer, eu acho que eu tô falando merda, mas vitoriano. Então, não acontece isso no filme, cara. Só tem umas horas que o nego tá andando lá no corredor e... Bem, acabou. E isso não tem nada a ver com a história mesmo. Então, what the fuck? Eu posso dizer que o filme não tem um conteúdo, mas o Tom Hiddleton tenta jogar, sabe, um personagem legal. Por causa que o filme parece ter 300 mil horas. É meio que chato pra caralho, velho. Entendeu? Eu acho que é foda você dizer, tipo, Ah, não, Guilherme Del Toro, sabe, você tem o visual e tudo mais. Só que não tem um conteúdo pra segurar isso. Eu acho que se fosse outra pessoa que tivesse feito outro tipo de roteiro, mas com os visuais e a direção do Guilherme Del Toro, eu acho que poderia ter dado certo. E aí que tá, cara. Esse é também uma das coisas que prejudica bastante é quando você vende errado o seu filme, cara. Porque, tipo assim, isso pra mim foi uma tentativa de dizer à galera, Bem, a gente fez essa coisa aqui, né? Eu acho que se a gente mostrar o que é o filme, ninguém vai ver. Então, vamos vender como um filme de terror que ele não é? Come on. Eu meio que me senti, sabe, ou me roubaram, cara. Porque eu fui assistir a parada e Coda-Fé, Bem, não era isso. No final, cara, A Colina Escarlate é um filme que é arrastado, não tem conteúdo, é clichê, é muito errado, cara. Tem algumas partes interessantes. O final é legal, eu achei, mas não tem conteúdo. Tipo, você tem o visual, você tem a estética da coisa toda, muito bonito, mas... Não! Guilherme Del Toro, desculpe, não deu pra defender você dessa vez. Yeah! Filme é bem, mais ou menos, pra ruim. Então, pessoal, é isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Bota aí nos comentários o que você achou de A Colina Escarlate, Crasse & Peek, Guilherme Del Toro na área e tal. Se foi uma merda, se foi ruim, se passou, tipo, 300 mil horas lá dentro do cinema, porque o filme é, tipo, bem chato e arrastado. Se tivesse a opção de passar e pular, fazer o quê, né? A vida é assim mesmo. Então, não se esqueça de se inscrever no canal e me seguir no Twitter aqui. Eu também escrevo pro Multiverso Sitezinho do Mal. Botei aí, entendeu? Clica lá e tal, pra dar uma conferida também. Ah! Também eu demorei pra fazer esse vídeo por causa que... Ah! Eu comprei essa mochila em vez de ter guardado dinheiro pra assistir filme. Então, por isso que eu demorei pra poder fazer esse vídeo aqui. Então, me desculpem ou alguma coisa desse tipo. Também tem um jogo que eu quero jogar, então... Nem tudo é sobre vocês, pessoal. Então, come on! E como sempre, né, velho? Fui!